Pereira Coutinho, que apontou a lei sindical como uma das prioridades da próxima sessão legislativa. A lei sindical será sempre uma das nossas mais importantes reivindicações, na medida em que é dos poucos, senão o único direito fundamental, com o instante do artigo 27, a lei básica que está por regulamentar. E isto causa enormes problemas aos trabalhadores, dos trabalhadores, nomeadamente os trabalhadores do setor de jogo e da função pública, que se vêem, de facto, explorados nos seus postos de trabalho. Vai apresentar um projeto de lei? Eu espero, quem quer que seja, que apresente, assim como apresentaram a lei do arrendamento, o problema da violência doméstica, a proteção dos animais. Todos estes diplomas eu cheguei no passado a apresentá-los. não tiveram a viabilidade, mas no final valeu a pena pressionar a sociedade, pressionar a sessão legislativa, e foi nesse sentido que o governo apresentou os referidos diplomas, subsequentemente. Foi nesse sentido